Cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Fecha Mesto Dimo, confira as melhores ofertas. Porcelanato 82 por 82, esmaltado, polido e retificado R$ 99,90. Porta branca laminada R$ 379,90. Impermeabilizante VedaCit R$ 134,90. Bacia Deca Quadra R$ 529,90. Serra Mármore Vonder R$ 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mesto Dimo. Só até sábado. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição entre as lagoas e a região. Informações 2105-3571. Pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. No especial do Dia dos Pais, mais de meio milhão de reais em prêmios. No primeiro ao terceiro, sorteio, 10 mil em cada. No Supergiro, 20 prêmios de 5 mil. E no quarto sorteio, 400 mil reais. Compre já o seu. MSCAP, ajude e concorra. Salve, salve, meus amigos! RCN Esportes no ar. Toda a informação do Campeonato Brasileiro e do Mundo Esportivo na sua... Não, não é VAR, não. Na sua televisão. Ó, vamos começar falando do líder. Abriu ponto. Palmeiras venceu o Goiás. O Palmeiras não deu chances ao Goiás e com a vitória por 3 a 0 na tarde deste domingo no Allianz Parque em São Paulo, abriu seis pontos de vantagem na liderança da tabela do Campeonato Brasileiro. Com 45 contra 39 do vice-líder Corinthians. Empurrado por mais de 38 mil torcedores, o Verdão assumiu o controle da partida. Mike e Rafael Veiga no primeiro tempo e Atuesta no segundo marcaram os gols da partida. O Goiás com 25 pontos é o décimo terceiro, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Coritiba, que joga desta segunda-feira no encerramento da vigésima primeira rodada. Bom, do jogo para a coletiva de imprensa, opa, o Abel exaltou aí a sua equipe. É isso, é ir em busca de uma equipe intensa o jogo inteiro. Eu falo-vos muitas vezes, e é a minha opinião, não é? Que temos que fazer gestão de energia para jogar na máxima força. É exatamente isso que estavas a dizer. É para sermos intensos durante o jogo inteiro. Essa é a nossa intenção, ou foi essa a nossa intenção. E a melhor partida da rodada deste Campeonato Brasileiro aconteceu ontem, e foi entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Rapaz, o Atlético Paranaense virou para cima do Galo e se mantém vivo no G4 do Brasileiro. Em um grande jogo no Mineirão, o Atlético Paranaense ficou duas vezes atrás no placar, mas buscou a virada no último lance e bateu o Atlético Mineiro por 3 a 2 neste domingo. O Galo abriu o placar aos 30 minutos da primeira etapa. A grande vitória fora de casa dá um gás para o time paranaense, mas acabou levando a virada. Vitor Roque marcou duas vezes, e o Uruguai, o Canóbio, fez o dele para o furacão. Igor Rabelo e o argentino Pavon fizeram os gols do Galo. O resultado levou a equipe paranaense aos 37 pontos, na quarta posição do Campeonato Brasileiro. O Xará Mineiro é o sétimo, com 32. E esse gol do Atlético Paranaense saiu quando o juiz deu mais um minuto de acréscimo, o Paranaense foi lá e virou. Bom, e sobre a vitória do furacão, o Felipão comentou da capacidade do time saber jogar e enfrentar o Galo. A gente tem histórias que a gente vai contar mais tarde, mas são vocês que estiveram no jogo lá na arena, na nossa arena, em que nós fomos muito superiores ao Atlético e o Atlético ganhou de 1 a 0. Eu digo que o Atlético aqui fez por merecer até a vitória, foi superior em geral em chances de gol e coisa e tal. Mas nós tivemos a capacidade de saber jogar contra esse Atlético e com esse grupo que nós temos que saber enfrentar e dar a volta daquele resultado. Bom, o São Paulo perdeu para o Flamengo e se aproxima aí da zona de rebaixamento. Esse jogo aconteceu no sábado. Agora, vamos falar de Copa do Mundo? A Seleção Confederação Brasileira de Futebol divulgou ontem quais serão os uniformes usados pelo Brasil na Copa do Mundo do Catar em novembro. A nova linha, chamada de Garra Brasileira, foi inspirada em um animal típico da fauna sul-americana, a onça pintada. A produção levou o atacante da seleção do Tottenham do Richardson para o Pantanal, o bioma que fica no centro-oeste do país e que reúne o maior número de onças em todo o continente. As vendas já estão liberadas desde a segunda-feira no site da fornecedora esportiva, que faz aí o material. A camisa terá um tom amarelo parecido com a da conquista do Penta Campeonato em 2002, que completa 20 anos esse ano. A gola da camisa terá um botão e será predominantemente verde, com detalhes azul, assim como as barras das mangas. Já a tradicional símbolo, né, vai também da marca, tá lá, também será azul. Bom, o segundo uniforme, que terá a camisa tradicional azul, terá as mesmas manchas da onça pintada, porém só nas mangas. E elas estarão na cor verde e do meio do goleiro será preta e será um estilo bem parecido com a linha amarela. Ô, diretor, gostou da camisa ou não? Eu particularmente gostei de todas, só que eu entrei no site da marca, meu amigo. É, filho, mais de 200 birubiru. Aí não dá, né? Aí quebra firma, mas tudo bem, fazer o quê? Gente, não tem um tempo para mais nada. O RCN Sport fica por aqui. TVC agora também. Amanhã, encontro marcado, hein? Tchau! Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, Casa com Você. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Tchau! Tchau!